Tenho dito com frequência em meus vídeos que a sociedade humana é corrupta, perversa, injusta e hipócrita, profundamente hipócrita. Hoje, cara internauta, trago a você um exemplo, mais um exemplo de hipocrisia da sociedade humana. Hoje, são 14 de março de 2012, quarta-feira. Segunda-feira passada, dia 12 de março de 2012, o Jô Soares retornou às suas atividades laborais, ao seu trabalho. E no programa dele, de segunda-feira passada, dia 12 de março, na apresentação, ou seja, antes de o Jô Soares entrevistar os convidados, ele abordou a expressão pontapé na bunda, pontapé na bunda. O início de seu trabalho, segunda-feira, do Jô Soares, foi a abordagem acerca da expressão pontapé na bunda. E ele se referia ao secretário-geral da FIFA, o Jérôme Valker. Jérôme Valker, secretário da FIFA, o homem que está viajando sempre ao Brasil para tratar dos trabalhos relativos à Copa do Mundo, a famigerada Copa do Mundo de 2014. Pois bem, então o Jérôme Valker disse, em relação ao Brasil, que esse país, este país, merecia um pontapé na bunda. E essa expressão, pontapé na bunda, foi abordada por Jô Soares. Muito bem. E o Jô começou, de forma engraçada, a dizer ao público a expressão pontapé na bunda, como ela é pronunciada, ela é pronunciada em várias línguas. Ele começou na língua russa, como os russos falam pontapé na bunda, como os franceses falam pontapé na bunda, como os espanhóis falam pontapé na bunda, como os norte-americanos falam pontapé na bunda, e assim por diante. E até os alemães, como os alemães falam pontapé na bunda. Então, a apresentação do Jô foi só em relação a essa expressão, pontapé na bunda. E, por exemplo, na França, na França, ele falou, o Jô, na França, pontapé na bunda, pronuncia-se Cudepier dans le coup. Cudepier dans le coup. Significa pontapé na bunda, na França. E, muito bem. E da bunda, o Jô Soares passou para o nome coup. Ele pronunciou a palavra coup mais de dez vezes. E toda vez que o Jô pronunciava a palavra coup, todo mundo do auditório ria abundantemente e batia palmas. Ria e batia palmas. O povo, o público que estava ali no auditório. E, com certeza, cara internauta, o povo também de casa que assistia ao programa, em vários milhões e milhões de lares brasileiros, com certeza, também o povo ria muito. Com certeza ria muito. Ria muito. Quando o Jô acabava de pronunciar a palavra coup. Ele pronunciou a palavra coup mais de dez vezes. Quem quiser, quem não assistiu ao programa e quiser ver, basta entrar na internet e procurar o programa do Jô Soares, do dia 12 de março de 2012, na apresentação, antes de ele entrevistar os convidados. Ora, veja, cara internauta, a hipocrisia da sociedade. Quando é o Jô Soares que pronuncia a palavra coup, isso é motivo de aplausos e risos. Veja a hipocrisia da sociedade humana. Quando é o Jô Soares que pronuncia a palavra coup, todo mundo ri, todo mundo bate palma. Quando sou eu, um cearense desconhecido, pobre, nordestino, que pronuncia a palavra coup de forma verdadeira, com base na linguística, na língua portuguesa, o povo, eu tenho certeza de que muitos internautas dizem que eu sou um homem de palavrões, de palavras de baixo calão, um imbecil. Veja, cara internauta, a hipocrisia humana. O Jô Soares pronuncia a mesma palavra e é motivo de alegria, de aplauso, de risos. Quando é um cearense que fala a mesma palavra, pronuncia a mesma palavra, ele é taxado de um imundo, um sujo. Veja, cara internauta, que loucura, que ignorância. Pois aí está, olha a hipocrisia, olha a hipocrisia humana. E eu falo a palavra coup, eu digo, eu pronuncio a palavra coup de forma respeitosa, dentro da língua portuguesa, dentro da estrutura da língua portuguesa. E eu provo aqui, e eu provo aqui. Eu já disse que não existe palavrão na língua portuguesa. O povo é que coloca isso na cabeça. Por exemplo, veja, eu disse aqui já, por exemplo, um professor de química, lá de segundo grau, ou da universidade, das faculdades no Brasil, quando ele está lá explicando, por exemplo, o cobre, o cobre é um elemento químico. É um elemento químico. Qual é? As letras, quais são as letras que representam o cobre, o elemento químico? Ora, duas letras, o C e o U. Um professor de química, numa faculdade, ou no colégio de segundo grau, ele tem que dizer aos alunos qual é o símbolo químico do elemento, o símbolo do elemento químico cobre, como dos outros elementos. E o cobre, o símbolo do elemento químico cobre, é C, U. Ou seja, C, U forma o quê na língua portuguesa? Ora, todo professor de língua portuguesa sabe muito bem que C e U são duas letras. E que C é consoante. E o U é uma vogal. Ora, e todo professor de português sabe que uma consoante seguida de uma vogal forma uma sílaba e que é uma expressão pronunciável. Pronunciável. Então, se eu tenho C e tenho um U, então a pronúncia é o quê? Cu. E Cu é o símbolo de um elemento químico que o professor de química é obrigado a dizer nas salas de aula. Que o professor de química é obrigado a dizer numa faculdade. Ele tem que dizer Cu. E Cu é o símbolo do elemento químico cobre. Não há nada feio nisso. Porque C, U, Cu, Cu, o elemento químico, o símbolo do elemento químico cobre, é C, U. Eu tenho que pronunciar C, U. Quando eu tenho T, U, eu não digo T, U. Eu digo Tu. Cu é o mesmo campo fonético. T, consoante. E U, vogal. C, consoante. E U, vogal. Não há nada feio nisso. Percebeu? Cara internauta, isso é uma vergonha. O Jô Soares, com razão e sabedoria, disse, repetiu várias vezes em seu programa, mais de dez vezes, a palavra Cu. E todo mundo aplaudiu e riu. Quando é um cearense, como eu, um nordestino, pobre, que ninguém conhece, quando diz Cu, todo mundo critica, diz que é um absurdo, que é um imoral. Veja, cara internauta, percebeu? A hipocrisia humana. Isso aí é hipocrisia. Chama-se hipocrisia. E aproveitando aqui a palavra Cu, eu quero contar aqui um fato que aconteceu comigo, quando eu tinha nove anos de idade. Nove anos de idade. Isso ocorreu antes de meu pai morrer. Meu pai morreu em 1965, lá em Sobral, no interior do Ceará, minha terra natal. E o papai, antes de ele morrer, ele conseguiu para mim um cachorrinho. E esse cachorrinho, por incrível que pareça, era um cachorrinho já grande, muito bonitinho. E o dono dele, o dono do cachorrinho, havia colocado nele o nome de Cu. Chamava o cachorrinho de Cu. E isso para minha mãe, minha mãe, nossa, papai ria. Papai ria demais. O nome do cachorrinho era Cu. E ele ria muito, papai. Ixi, brincava comigo. Eu me lembro ainda, eu tinha nove anos de idade. Seis meses depois, meu pai morreu, faleceu. Pois bem, então eu brincava muito com o cachorrinho. E dizia sempre Cu, né? Chava, Cu! Cu, Cu! O bichinho vinha. Aí me labia. O bichinho era bom demais. O Cu era bom demais, o meu cachorrinho. Pois bem, é a mamãe, coitada. Mamãe com aquela cabeça dela, sabe? Papai não, papai era um cara de estudo, intelectual. Era um jornalista, pobre. Muito pobre, mas um homem inteligentíssimo, culto e um grande jornalista. Minha mãe só tinha, mal ali, o ensino fundamental. E na cabeça dela, aquela expressão Cu, era uma coisa horrível, feia. E eu ria, eu ria. Eu com nove anos de idade. E meu pai também. Meu pai ria muito. Aí eu com nove anos de idade, naquela meia inocência minha, e a mamãe, a papai trabalhava, mamãe ficava em casa, e eu ali com a mamãe, e eu brincando com o cachorrinho. E sempre chamava Cu, Cu! Cu, vem cá! Era sempre assim, o bichinho. Aí, quando foi um dia, minha mãe estava enfesada comigo, com raiva, aí disse, meu filho, olha, pare de chamar esse nome aí com esse cachorro. Pare. Não diga isso não. Dê um nome diferente pra ele. Aí eu disse pra minha mãe que era difícil, porque o cachorrinho já havia aprendido aquele nome. Pra aprender outro é difícil. Mas a minha mãe não entendia. Aí minha mãe tá ali, disse, olha, se você fizer isso aí, se você chamar esse cachorro com esse nome feio aí, eu vou dar esse cachorro aí pro vizinho. Aí disse, mamãe, faça isso não. Amanhã eu vou dar. Se você falar isso aí, teimar. Rapaz, até que um dia, minha mãe estava lá enfesada, coitada. Aí eu chamando Cu, 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 e o cachorrinho... Cu, Cu! Cu! Aí ele vinha. A minha mãe ficou enfesada. Pegou ali o cachorrinho na minha mão, aí levou lá pro vizinho, entregou pro vizinho, deu pra ele. O cachorrinho meu, ó. Pô, aquilo me deixou triste. Muito infeliz. Comecei a chorar. Comecei aí a ficar jogando a minha cabeça na parede pra ver se ela sentia dó, né, com paixão e fosse buscar o cachorrinho. Mas não. Aí eu fiquei chorando o dia todo. Quando foi meio-dia, papai chegou. Papai chegou meio-dia. Lá do trabalho cansado, ele chegava, né, pra almoçar, depois de tomar um banho, almoçava, depois voltava pro trabalho à tarde. Aí chegou lá, o papai assim, aí me viu chorando no cantinho assim, né, e eu lá cheio de lágrimas, banhado de lágrimas. Papai chegou assim pra mim, olhou pra minha mãe, sem entender nada do meu choro, olhou pra mim, aí disse, ô meu filho, ô meu filho, não chore não, meu filho. Eu até me sento assim, sabe? Quando eu vejo meu pai, esse momento foi triste pra mim. Papai olhou assim pra mim, e disse, meu filho, por que que você tá chorando? Por que que você tá chorando, meu filho? Diga. Aí eu olhei pra ele e disse assim, eu tô chorando, pai, porque a mamãe deu o cu pro vizinho. Tchau.